Eu vou fazer o seguinte, agora, como eu havia prometido anteriormente, no bloco anterior, a gente vai acompanhar aquela fala, aquela entrevista com o motociclista que parou e ficou assustado diante da situação. Ele ficou com um olhar reflexivo quando ele via um colega, que ele não conhece, ele não tem uma amizade, mas há um companheirismo, há de se entender que há um companheirismo entre os motociclistas. Quando há algum tipo de acidente, o pessoal para, ajuda, presta solidariedade, isso existe, isso todo mundo sabe. E o detalhe que chamou a atenção foi justamente o olhar do motociclista. Ele vendo o outro ao solo, ele olhando, refletindo, e aquela imagem que eu vi, e é justamente isso que eu procuro levar para você aí de casa, o que a gente observa no local, a gente tenta mostrar para o telespectador. E foi justamente aquela imagem dele observando e refletindo, olhando um colega sendo socorrido, que eu relatei na reportagem, eu entrevistei ele e ele conta tudo isso. A gente vai acompanhar, então, o depoimento deste motociclista que parou para refletir porque poderia ser ele no local desta vítima que estava bastante machucada e foi socorrida pelo SAMU na manhã de hoje, na Boa Vista. A gente vai conversar com um motociclista aqui. Você acompanhou todo o resgate aí do rapaz, de um outro motociclista que se envolveu no acidente. ouvir os gritos dele aí de dor, uma situação como essa. É difícil sabendo que você também conduz moto diariamente? Ah, é muito. Hoje a gente tem que dirigir para a gente e para os outros, né? Porque do jeito que dá as coisas... Moto, hoje é muito difícil ter moto. Muito difícil e muito perigoso. Você está até emocionado? Você conhece o rapaz? Não conheço não, mas a gente fica meio com medo, né? É receioso. A gente fica meio... É ruim, né? A situação é ruim. Eu percebi ali que no momento que estava sendo resgatado, você estava olhando bastante, mas não com o olhar de uma pessoa que parou apenas por curiosidade, mas você estava olhando meio que uma forma reflexiva, né? Então, eu passo aqui todos os dias, né? É o caminho meu do serviço. A gente fica meio com medo. Eu já parei, já cheguei a dar uma freada bem brusca aqui também, no mesmo lugar aqui. Já tive várias situações meio parecidas. Graças a Deus nunca batiram condicionado comigo. A gente fica sempre com medo, né? Meio receio, né? Infelizmente, duas pessoas acabaram se ferindo nesse acidente. É triste, é triste, cara. É complicado a gente falar numa situação dessa, né? É complicado. A gente fica meio receioso, né? Dá até medo. Filmei com medo. Como eu havia colocado, então, o motociclista que acabou refletindo sobre o acidente poderia ter sido eu. Essa foi a frase que ele utilizou, porque eu passo aqui todos os dias. E isso não é fala do Lucas Claro, isso é fala do motociclista que você vê aí na tela dividida. Você acompanha as imagens aí na sua casa do resgate do motociclista e também deste outro rapaz que passava pelo local observando o trabalho do pessoal do SAMU. Ele disse que ele também passou pelo local e quase foi vítima de um acidente. Então, é necessário aí o pessoal ter um certo cuidado quando dá a marcha ré no caminhão para sair ali pela rua, né? Que é ali a avenida que fica ali no Boa Vista. É preciso ter um certo cuidado para que não aconteça outros casos, não aconteçam outros acidentes. Volto a dizer que aqui a gente não está para condenar a atitude do caminhoneiro. O caminhoneiro estava trabalhando, mas às vezes um minuto de desatenção, uma bobeira também acaba podendo gerar um acidente. O caminhoneiro, em contrapartida, disse que o excesso de velocidade poderia ter ocasionado o acidente. E qual é a sua opinião?